Ribeirão Pires, cidade próxima a São Paulo, pesquisando, procurando e nos indicaram a uma casa onde uma pessoa botou fogo no corpo, onde houve muitos fenômenos e aqui estamos para desvendar essa história, ou você pode dizer esses mistérios. Aqui é Conceição, a filha da senhora, da dona Laura, que pôs fogo no corpo. E você, mais ou menos, conte, porque depois a gente vai... A senhora estava na casa do meu irmão, o meu irmão não queria deixar ela trazer um menino, ela ficou com o rabo e veio na frente, eu sabia que ela estava meio atacada. Aí ela chegou em casa e botou fogo, e ela falou que foi fazer um chazinho, não foi, ela botou fogo, ficou em chama, a vizinha ali socorreu ela, ligou a mangueira, ficou um mês de hospital e faleceu, e ela se arrependeu, ela dizia que não era ela. Sim, mas uma pergunta, mas sempre houve fenômenos nessa casa? Sempre, sempre. É pedra, é copa, é alguém batendo na porta, você ia vendo, não tinha ninguém, às vezes você vinha gente ali, sumia, um rapaz com o secasteiro no rosto, quando você ia vendo, não tinha ninguém, o rapaz sumia. E que cor era o rapaz? Moendo, com o secasteiro no rosto. A tua família teve o avô, o bisavô? Meu avô matou um homem, minha mãe me contava, aí ficou preso em santo, aí foi solto, depois ele se arrependeu. É pra vocês verem, às vezes... Minha mãe é índia. Olha que lindo, pra você ver que às vezes uma atitude de um ancestral fica a sequela energética e pesa na família. A tua mãe tinha capacidade? Tinha, não chamava ninguém de dormir, ela pegava faca só pra matar a gente de casa, os outros de fora não. É só nada, pegava faca, não chamava ninguém de dormir, ficava com voz igual de homem, que cresceu, cresceu dela. Mas o teu avô matou alguém por algum motivo? Não, sim, mais e menos. Não teve motivo? Não, não teve. Era negro? É, negro e cego. Olha só, só uma pergunta, isso pode acontecer, gente? Isso são as pessoas, são heranças genéticas, como tu pode pegar herança boa, tu pode pegar herança ruim. Como vocês são famílias com capacidade, com a flor da pele, então parece que floresce. Como é que é o histórico da família? Morreu gente já? Morreu, já, já morreu. Morreu o irmão da minha mãe, no meio do mato matava, a coisa ruim levou ele. Sumiu no meio do mato, se achou o cadáver dele. Olha! Morreu, fui pegar palmito e desabratei ele mesmo, que estava encostado, até hoje. Então, pelo visto, é esse espírito que vem pedir justiça, que está... Está... Romeu. Romeu? Está querendo... É, o Romeu morreu no meio do mato, ele conheceu o mato e morreu lá. E o negro que o seu parente... Eu não lembro, porque eu não tinha nem nascido, a minha mãe era meninona. Hum... Aí, a... Aí, meu tio, o irmão da minha mãe, morreu também, de sedento de carro. Foi com um amigo, passear, e foi no Botomai. E o seu avô, e o seu pai? Meu pai morreu queimado. Eu e a nenenzinha. Olha, vocês veem só a tragédia. Ficou pretinha, estou no meio dos ferros aí. Vocês veem que é só tragédia. 69. Tem um morto pedindo 69. 69. Ficou pretinha, chamava Rodolfo Bitteny. Meu pai morreu com 42 anos, minha mãe ficou viva com 29. Nós criamos, nós tudo pequenininho. Nós sofremos. A vida de vocês deve ser um de sementes. Até hoje eu sofro. Sofre, sempre sofre. Sofre, sofre. Porque vocês não conseguem se organizar. Não conseguem arrumar outra casa, não conseguem arrumar essa. É, porque alguém está pedindo... É que alguém está pedindo justiça. É. Alguém está pedindo justiça. E aquela confusão, um dia a minha filha estava parando no computador, viu o copo voando esses dias. Se escuta a bio a mais, se escuta chamar, vai, não tem ninguém. Na outra casa também. Ah, então nós vamos ver essas casas e nós vamos continuar. Conceição, a nossa intenção é mostrar isso para as pessoas. Porque muitas pessoas passam por isso e não tem coragem de falar. A turma passa aqui e fala, ah, a casa é mal sombada. Olha, eles loucos. É, louco, gente. Então tem muito mais louco do que vocês imaginam. Porque eu convivo e as pessoas me procuram. Também a nossa intenção é também liberar vocês. Tem um púmulo que morreu matado. Dois púmulos que morreram matados. Tudo novinho, um de 17, outro com 21. Um morreu lá no Teberão da Serra, matado, foi cortado. O outro morreu. É, foi seu avô que matou ou seu bisavô? Meu avô, o pai da minha mãe que matou o homem lá. É, é muito próximo à genética, está pedindo justiça, né? Agora a gente vai ver. Ele morreu com 103 anos, meu avô. Um vurdinho que dava gosto, né? É, parecia, andava, ia para a missa. A minha avó morreu em casa. Essa é a minha tia, a Ilda. A mãe dela morreu sem as duas pernas, tumbados. Da família do maído dela. A outra filha dela morreu com 19 anos, de câncer. A outra morreu agora, com 34 anos de câncer. A sogra morreu também de doença. O cunhado se matou dentro de casa. É para vocês verem que todo mundo que está vivendo, que faz parte dessa família, direta e indiretamente. Minha mãe morreu com 54 anos, foi virada com 74 anos. Ela era agarrada com o meu filho, o xodó dela. Até hoje, está com o banho com a porta aberta. Você viu uma sombra, uma mão, uma pessoa com os olhos regalados. Andava junto de quintal. Para mim, a dona, ela disse que foi uma coisa de macumbeia, mas andava junto de preta. E o meu filho viu a mulher. Então agora nós vamos conversar, vamos ver a casa, vamos na casa dela. Vamos olhar ali no quintal, porque a mulher não chegou. É, vamos só olhar o quintal, nós vamos vir aqui. Obrigada, vamos lá. A minha mãe botou fogo e se jogou ali, ó. A vizinha, não precisa correr ela, a vó do Gabriel, né, Gabriel? Ali, não? É, ela subiu ali, a vizinha, Laura do céu, estava em chama. A minha vizinha caiu junto, abriu a mangueira, cobertura, cobertura, caiu tudo a pedra. Ah, onde está aquele vaso ali? Não, lá, ó, não está aquela janela. Né, Gabriel? A vó dele socorreu a minha mãe. Aí ela se arrependeu. Se não era ela, era uma... Aí eu pôs a Rui, ela ficava confundindo de homem. Foi aqui, então? Foi, foi aqui, ó, a tala se jogou. Em chama, ela não estava em casa, estava na casa do meu irmão. A pessoa jogou aqui. A minha vizinha socorreu ela, caiu as duas. Ficou em chama, queimou tudo assim. Foi horrível. Aí ficou um momento de espirta, assim, então, foi. Achei o termo certo. Eu estava na gábia da minha filha, da Maitê. Aí ela foi tomar um lanche, ela pegou um espírito ruim. Ainda bem que eu tinha um monte, aí a minha filha não ia pegar em mim. Nossa. Mas aí, aí eu vou dizer, não é maldição, é a chaga da família. É. O vô dela matou uma pessoa porque era negro e cego. E a família, e quem, outras famílias, casamentos ou pessoas, pessoas que casaram, também entraram nessa chaga negativa, né? Nesse banheiro, nós via, a mão e o rosto de pessoa, a minha com o zoninho arregalada. Nós temos uma semana que está de medo. É. Eu ficava com medo também. Não, 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 esse fica com você. Esse, é. Olha, João. Está no amarelo, já. É. Dá para nós entrar lá, não? Vocês podem entrar lá? Estou sem chaga, eu não cheguei. Ah, tá. Já está no amarelo, João, em pleno dia, hein? Estou aqui, é? Mas já falou para nós mudar daqui, nós ia morrer todo mundo. Olha aqui, ó. Todo mundo falou para nós, espírito, católico, crente. É. Para nós mudar daqui. Faz um pouquinho, tu abriu para ver se estava... Olha, estou no amarelo. Esse é o dinheiro, daqui para lá. É? Esse quartinho aí. E tu sente alguém junto contigo aí? Não, mas vê se botou fogo nesse quartinho aí, ó. Nesse quartinho? Ela queimou o céu. Aí, sabe? Lembra que eu te falei? Quando nós começamos a desarrumar para vir para cá, uma coisa disse para mim, não vai para lá, vai para o inferno. Esse quartinho aí, mamãe botou fogo uma vez, se queimou tudo no céu. Lembra que eu disse ao João, que coisa horrível, eu estava preparando para vir para cá, e uma voz me disse, não vai para lá, já vai para o inferno de uma vez. Nossa. Aí a voz diz, pega os crucifixos, traz tudo. Mas de fato tem sim. É? Tá, mas tu... Tu tá vendo algum já, Rosa? Olha, eu vi lá em casa, mamãe mandava um grano, João. Sim, mas aqui... A sua mãe não era desequilibrada, a sua mãe herdou a herança da... Não é maldição. A família, né? Aquela coisa... Os anos passados. Os anos passados. É a pior coisa que tem. Então, Rosa, explica que ela era uma sensitiva. Ela era uma sensitiva, como toda a família continua sendo, porque continua fenômenos ainda. O que que eles precisam? Entender dessa transferência negativa da injustiça feita pelo... O avô matou um negro só porque era negro. Então, passou. Só que como isso tem a sensibilidade à flor da pele, e foi tão forte, eu acho que o povo fojou muita injustiça, o povo ficou muito revoltado com o seu avô... O preso lá em santo. Gerou essa carga que fica... Ah, ficou na maela, ó. Sim, quanto mais nós conversar, mais isso vai se manifestar. Então, o povo... A gente falava assim, tudo isso tem que fazer acompanho, de conversar lá fora, conversar lá, e daí eles escutam, aí começa... Porque o que que acontece? Quanto mais você... O tela também marca o tela, viu? Eu tô marcando. É, pra te ver que eles estão aí. Me perguntar pra mim se é espírito, João. Eu não posso te responder que é espírito. É, é, é... Eu não gosto dessa palavra. Quando as pessoas vêm pra cá com essas palavras, eu te digo, para, para, para. Mas é... É pior que maldição. Porque... É injustiça. Às vezes tu maldiçou uma pessoa, foi uma pessoa que te fez o mal. E o povo daqui ficou muito revoltado. Muito revoltado. Mais tarde a gente volta. E o que é que é isso? É, essa menina, também tem a sensibilidade dela. Como ela é adolescente, ela gera incomodação, gera uma opção de coisa. O que é que é da senhora? É mais santo do senhor. Aí foca isso aqui, porque eu tô dizendo que o armário falou que teve algumas situações difíceis aqui, ó. Pô, desse armário, minha filha, não bota esse armário. Como é que é, mas o armário falou contigo? Explica isso. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui teve situações difíceis financeiras. Aí ganha, banho, seu dinheiro e some. Olá, internado. Depois conversando com as pessoas, coisas que nós não vamos mostrar, porque são particulares deles, nós vamos respeitar. Nós vamos tocar só no que todos conhecem, que é falado, que nos indicaram, que foi a história da mãe da Conceição. E dentro dessa história, como ela já contou e eu vou retomar de novo, isso é uma herança, é um histórico negativo da família. O avô dela, por desagrado, não foi por motivo, matou uma pessoa negra e a população aqui acrediteu que ficou todo mundo muito revoltado. Então, quer dizer, gerou essa história que ficou, lamentavelmente, na família ou nos que entram na família. Porque não é só na família, os que entram na família também tem, abrangem, vivenciam essas histórias. O que é que acontece? É muito interessante que cada um da família, sabendo dessa história da avô, dos fenômenos, a mãe dela botou fogo no corpo, todos os outros mentos, de alguma forma ou de outro, morreu em formas meias macabras, poderia ser dito. Mas são pessoas que têm o seu potencial, então eles atraem. E o não atrair, eles não conseguem a organização, que poderia ter sido, não vou dizer que você não seja organizado, mas poderia se organizar muito melhor. É, limpa, limpa com a bagunça. É energia, limpa, limpa, limpa com a bagunça. Essa aqui, gente, eu vou mostrar para vocês, essa senhora aqui, foi o pai dela, foi o pai dela, foi o pai dela, que matou uma pessoa negra, por nada, só porque era negra. Porque é preto e sério. Aí foi ela que botou fogo no corpo. O marido dela morreu também carbonizado num... Maquinista, na máquina. Máquina de? Aquela Maria Fumaça. Ah, ele morreu carbonizado numa máquina, Maria Fumaça, em 69. E outros membros da família que nós vamos tocar, também tem situações... Morreu também, mas no marco. É, são situações... Então, o que que acontece? Aquilo que o vô, que o pai dessa mulher, fez, simplesmente por... Porque, às vezes, tu mata por vingança, tu mata para se defender, tu mata porque brigou com alguém, mas esse ainda foi pior que isso. Matou porque não gostou que era negro. E essa morte injusta, e essa indignação que gerou a cidade, as pessoas com seus potenciais, ela se mantém a vibração. Essa história já foi falada em televisão, já foi falada em tudo, mas pelo que eu estou vendo aqui, não ajudou muito. Foi mostrada como uma reportagem. Uma reportagem que dá audiência, um fenômeno. Mas o importante é nós estarmos aqui para dar explicação, para que as pessoas possam romper esse elo. Por isso que, mais tarde, quando escurecer, nós vamos falar com esses espíritos, fazer eles ir embora, romper essas consciências negativas, para que essa gente tenha uma vida, mais ou menos, em paz consigo. Porque a hora que a gente tem a paz consigo, a gente consegue progredir na vida, não é, Conceição? É. Porque, Conceição, tu é uma mulher trabalhadora, não é? Estou, trabalho ali. Todo dia estou trabalhando, limpo a minha casa e produzou, porque hoje está bagunçado. Pois é, porque, gente, domingo... Eu trabalhei ontem, passei na roupa para terminar hoje. Olha, gente, nós estamos aqui para mostrar para vocês essa família, mas não é como sensacionalismo, é para mostrar quantas famílias herdam genéticas negativas, passam por castigos que não pertencem a ele, que foi feito por ancestrais, que são pessoas do bem procurando melhorar, que são pessoas que precisam entender, procurar uma razão, tipo, eu não quero essa minha genética, eu não quero saber da minha mãe, não quero saber do meu avô, não quero saber desses mortos, que não são construtivos. É isso que você vai fazer, viu, filhinha? Tá? Não pensa bobagem. Vai para o psicólogo, vai rezar, entendeu? Porque tem uma menina muito, além de ser uma moça muito bonita, a família de vocês, pelo que eu percebi, são gente de índole boa. São alemão e plunei. Mas deixa eu só dizer, não quer dizer que o teu avô, o teu bisavô é assim, que você precisa ser assim não, cai fora e que isso aí não te pertence, é bem assim, ó, sai que eu não pertence, entendeu? Faz a tua história, minha filha, faz a tua história. Estudar, né, mãe? Estudar, trabalhar, procura um suporte, ele é um psiquiatra, tu é um psicólogo, tu é uma boa menina, sim, né? Pai e mãe de índole, boa. Quer passar todo dia. É, mas cá entre nós também é normal da idade, né? Vamos cair entre nós, vamos tirar o normal da idade. São certos pensamentos dela que não é saudável. Não é saudável. Sabe? Mas passear, namorar, beijar na boca. Mas tudo tem cura desde a hora que vocês tenham consciência. Cada um fazendo a sua parte, você se fortalece. A hora que você se fortalece, você não permite as energias entrar. Entendeu? Qual é a religião de vocês? Então, minha queridinha, vai na igreja, não precisa ir nem à missa. Te joelha lá no Cristo, tu foi homem, tu sofreu na terra, tu sabe todas as... Como o homem, como o homem, como o homem fala com ele. Um ser humano falando com outro ser humano. Tu foi, tu veio na terra, tu conhece tudo, tu morreu para defender o amor. Me ajude a nós nos organizar. Tem uma revisão meio para sair, eu não vou ficar rolando e não sai minha revisão e não sai nada. Não é a lição, é a justiça. Olha, nós vamos encerrar a noite, a gente vai voltar para fazer essas energias se mostrarem de fato. Se elas querem incomodar, então agora que elas se mostrem para ver se elas têm força suficiente para ficar aqui dentro. Eu não estou ameaçando, só estou dizendo. Nós vamos nos unir para fortalecer. Não, mas aqui a gente, quando a gente vem, eles batem. Então, vamos encerrar, vamos botar os aparelhos para recarregar, depois a gente volta. Não existe... Você vai lá na Helena? Podemos ver, não existe mistério. O mistério é quando a gente não tem entendimento. E, sabe, eu vou dizer uma coisa, eu gostei muito da família, viu? Me senti muito bem aqui com a família. Então, significa que essa família não é negativa, não é destrutiva. Porque a gente sente direitinho as pessoas. E essas pessoas aqui são pessoas que estão pagando algo que não lhe pertence. E Deus é justo. Olá, internauta. Voltamos à noite para completar o processo que a nossa amiga Conceição e sua família, muito simpático, muito queridos, abriram as portas, até porque eles também estão precisando entender, como a Conceição disse, já houve muitas pessoas, muitas gravações, mas deixou em aberto o entendimento dessa história. Porque essa história, para ser entendida, amigos, não é agora. Começa quando o vô dela matou uma pessoa de cor por preconceito. Então, não adianta nós estarmos aqui tentando resolver o agora. Nós temos que buscar essa história e organizar essa história para que essa família muito querida, muito simpática, de bom coração, herdou. Como a gente herda doenças, como a gente herda várias coisas, muitas vezes, por serem sensíveis, eles também absorvem essa energia que atrapalha, não destrói, mas atrapalha muito. Nós estamos com a Conceição, boa noite, Conceição. Interessante, o filho da Conceição, o Alex Cobersi, que houve uma experiência, depois vocês vão ver, os aparelhos na mão direita dele funcionou, e ele é músico, não era? Isso, eu sou músico. Gosta mais de tocar guitarra? Guitarra. E vocês vão ver que na mão direita piscava, na esquerda só ficava no vermelho. Por quê? Porque ele funciona mais, a paranormalidade dele, o dom dele, funciona mais na direita pela... Claro que você, como músico, vai passar muito, até chegar onde você quer, muito trabalho, mas tudo bem, meu filho. A importância é que você tenha os dons. João, olha que bonito, João. Olha o dom dele. Dom? Dom. Tu toca música, não toca? Eu toco. Olha aqui. Peraí, Rafa, ele começou a tocar. É assim, né? Sabe, tá no mundo da lei. É o teu dom? É a tua capacidade. É a tua atenção no que me interessa. Não, é esse, tá assim, lá, tá certo. Viu, ó. Mas ele tem uma coisa boa? Boa? Vai piscar no meu pé. Eu sou evidente, eu vejo as coisas, o dom dele é a música. Ele é mesmo. A doida. Olha lá. Começou a pitar, rapaz. É a mão do menino. Tá pita. Pim, bim, bim. Olha, é um bom filho. Boa sensibilidade, hein? Ah, o dom, meu filho não deixa. E o interessante, olha aqui, João, aqui tá no vermelho, não pita. A direita pita. A pita. Olha aqui. A direita pita. O que é que tu toca, hein? Guitarra, baixo, teclado, sem tocar a bateria. É assim que ele toca guitarra, atua mais, então, de aparelhos de corda, viu? Olha aqui. Talvez muitos de vocês estejam passando por situações sem saber por quê. Daí vocês vão em busca e não tem explicação. Então, a nossa explicação já foi no primeiro momento que eu falei com a Conceição e ela confirmou a pessoa que matou um inocente. Agora, nós viemos aqui à noite, nós vamos tentar conversar com essas pessoas mortas para que elas entendam, que elas sigam o caminho delas e deixem a família da Conceição. Apesar de ser avô, apesar de ter uma genética, romper essa genética, porque não é uma genética positiva, para que essa gente tenha mais paz, mais organização. Gente boa, gente de coração bom. Não é que eles herdaram o preconceito do avô. Vocês não são preconceituosos? Não, nós somos, não. Olha só, gente, eu vou reprisar de novo. Há dois meses atrás, eu estava parada e disse para o João, vão lá em Ribeirão Pires. Tem uma coisa me chamando lá. Daí a gente olhou no mapa, não tem nada. Ribeirão Pires é uma cidade comum. Mas nós fomos gravar em Mauá, nos mandaram aqui e tinha muita coisa importante. Aí aquela história, como vocês abriu a porta, como nós estamos aqui, vamos agora nos preocupar com as coisas de vocês. harmonizar a vida de vocês, para que vocês possam organizar. Sabe que, eu vou dizer uma coisa para vocês, quando nós saímos daqui hoje de tarde, nós fomos para casa, eu e o João deitamos e dormimos como uma pedra. Acordamos para vir para cá. E agora eu estou de novo com aquela bobeira. Então, são as energias em movimento, né? Mas o que eu vou dizer não é para vocês, porque Deus livre, eu já gosto e respeito vocês. Nós vemos aqui, nós não temos medo de espíritos. Nós não temos medo de espíritos que venham assustados. ver isso aí, gente. Vocês assustam eles, porque eles não têm a firmeza de saber que aqui na Terra... Tem espírito bom e tem espírito mau, viu? Tem, tem os bons e tem os bons. É, mas vocês estão com coisas meio desorganizadas, porque a sua mãe podia ser uma boa pessoa, mas o que ela fez... Minha mãe é muita boa pessoa, ajudava, muita pessoa ajudava. O que ela fez de ruim foi para ela, né? Foi para ela. Você matou. É, o que ela fez de ruim foi para ela, porque isso afetou muito a família. Foi. Os filhos, não foi? Sim, foi. Lembra como vocês ficaram naquela época? Ficamos. Sem entender. Interessante, Conceição. E o interessante, sem entender, mas também bem no fundo, com um alívio, né? Com um alívio, mas a pessoa não ia morrer, né? Comendo espetáculo, tudo inchado. Ela seguiu com o que? Com qual o líquido? Com resenha. É, uma coisa... Eu estava gravando na menina. Você é. E ela queria trazer ele, ia botar fogo no menino também. Ainda bem que minha irmã não deixou. Minha irmã não deixou ele trazer. Ela queria trazer o menino. Que ia levar para casa o menino. Que ia para botar fogo no menino, eu acho também, né? Quantas pessoas... Eu falo que não, não. Que saiba na aldeia, bexujo, né? Às vezes, porque essas sintonias, além de ser dada essa energia de um ato muito negativo, a pessoa já tinha alguma... Tinha alguma coisa, gente. Algum problema. Já era uma sensitiva, com uma desorganização emocional, juntou os três elementos. Eu vivo com 29 anos, viu? Mas daquele jeito. Eu, nós pequenininha. Então, aí já abriu. Só que, às vezes, tu abre para sofrer. E, às vezes, a gente abre para a família. E ela abriu para a família, uma família meio desorganizada. Escuta, ela balançava o pezinho? Balançava. É isso aí. Ela está sentada atrás da tua cadeira. Ela está deitada no sofá, com o pezinho levantado. Sempre balançando o pezinho, né? Sempre. Ou, então, assim. É. É. Ficava olhando para a gente. Ela estava atacada. Ela está aqui, mas agora a gente vai conversar com ela e ela vai... Bateu um papo com ela, hein? Um papo legal, né, meu filho? É o seguinte. Isso mesmo. Seguinte. Sendo o seu caminho. É o seguinte. Eu não queria que se fosse... Ó, colocasse fogo em mim, não, hein? Se colocasse, eu voltava e pegava ela. É 11 e meia. Foi 18 anos. Ela foi ser dia 29 de setembro. Foi, mano. E outra coisa... Ela gostava muito do Aneto. Ela fazia assim, né? É. Eu gostava muito bem. Deixa eu só te contar. Ela fazia assim. Ela era nevozinha, né, querida? É. Ela está bem nevozinha. Nevozinha. Ela vai pegar todo mundo do cacete, sabe? Embaixo. Hum? Estou vendo. Queria ver também. Ela está atrás do João. Não, não. Não, não. Não, não, Maitê. Então, se tu não tem... A tua capacidade está nas mãos. Então, você nunca vai ver nada. E ela? Eu vou implantar um olho na minha mão. A Maitê. Olha, como eu sempre digo... Vamos... Não vamos resolver o problema... O microfone... Não vamos resolver o problema agora. Vamos entrar na raiz do problema. Vamos resolver em outra sintonia. Eu não questiono religião. Eu acho que cada um tem que ter sua fé. Eu acho que você deve ter a sua fé. Tem. Qual é a sua fé? Para a Nossa Senhora. Ah, minha filha, a tia agarra ela, que ela é mãe do homem mais... Mãe do milagre. Meu filho. Então, pede saúde, pede... Que bom que a menina saiu, porque eu estava preocupada com a criança. Nós vamos... Mas a Bába por quê? Ela morreu assim, né? Que morreu. A gente já sabe, né? Ela morreu Bába porque ela queria trazer o menino e o meu irmão não deixou. Eu sou o meu irmão mais velho, mas não recanto. Agora a gente vai desligar as luzes e vamos... Vamos ver o que tem para conversar. Agora a gente vai desligar a luz. Agradeço à família por permitir que nós estejamos aqui. E vamos conversar, vamos liberar essa energia, vamos encontrar a paz para os mortos e para os vivos. Ela morreu com aquela revolta, né? Ela queria... Ela queria... O senhor, né? Ela não sabia que continuava a palavra, ela queria ver ele. E queria a barba. Deixa eu ver uma coisa. Não, pode deixar. Quer sair aqui? Isso aqui não funcionou durante o dia, Jô. Aqui não ligou, né? Aqui não funcionou durante o dia, vocês lembram? Lembra. Ah, está até vendo. Pode ser o... Vou ver o que tem do outro lado, ali tem alguma coisa elétrica, Rossa. Não, nem nada. Aqui é. Ah, encosta aqui na parede, vamos ver. É dele. É dele, só. O João Balcão está mais forte. É? É? Quer ver uma coisa? Não, tem qualquer coisa. Aqui tem. Eu sei que você está aí, mas vai devagar porque o pessoal tem medo, tá? Vai devagar porque o pessoal tem medo, viu? Isso. Vai devagar porque as pessoas têm medo. Pelo menos de ser parente, tá, querida? Vai devagar, tá? Calma, calma, fica em paz, nós sabemos que vocês são energias do bem. Sofreram aqui na terra, mas são do bem, calma, 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 todos te amam, todos te respeitam, mas ninguém quer você aqui. Você já quase terminou. Ou seja, quem é que morreu com fome, hein? Quem morreu com fome, hein? Quem morreu com fome, hein? Quem morreu com fome? Aham. A irmã não levou. Vem cá, fala mais perto do microfone, hein? Oi? Ela queria uma pera e o meu irmão não levou. Então ela disse pra mim que é aquela pessoa que morreu com fome. Então ela queria uma pera e você... Não, o meu irmão não levou. Olha, já foi... Olha só, pra vocês verem como é... É uma coisa também, né? Ela queria uma pera e o meu irmão não levou. Ela disse, sou aquela que morri com fome. Morri com fome. Com vontade de comer a pele. Diz, né? Vocês são? Tá bonzinho pra mim. E tu vai concordar com tudo que eu te falar, tá? Vocês amam, mas querem que ela tenha paz, não é? Ah, quero. Que ela siga o caminho dela. Que você tá bem, vai melhorar muito mais com a sua família. Que ela siga o caminho. Que você vai ficar com seu marido, com seus filhos, sempre melhorando. Como é que ela mesmo que eu esqueci? Laura. Tá certo, dona Laura? Ela criou a pele e a minha irmã não é boa. Aí você abre a pele do meu irmão com a minha tia. Tudo bem, a senhora quer falar mais alguma coisa. Eles já sabem, ela lhe ama, os filhos, o marido também ama. Agora ela segue o seu caminho. Eu entendo que muitas vezes vocês ficam, porque essa palavrinha é morrer com fome. Ninguém deu valor. Não é o que mata. Não, ela tá com vontade de comer alguma coisa. Tá, ela tá com a minha má, a pé. O que é visto tem que ser organizado. Então, Laura, você vai, eu vou tentar ser legal com você, vou conversar com você. Você vai, deixa a família e deixa o marido da mulher e faz. Tá bom, Laura? Porque você teve todas as oportunidades, você não teve estrutura. Tá, eu entendo que você sentia coisas e ouvia coisas. Agora, você tem, é só o espírito, você pode buscar um caminho bom, a sua filha vai rezar muito por você. Não, dentro de casa, lá na igreja, vai mandar rezar a missa lá e você vai encontrar paz. Tá certo, Laura? Não tenha dúvida. Eu não, eu como vidente, eu posso ter o mínimo de entendimento do seu sofrimento. Sabe que tá no vermelho e não pisca. É? Tá no vermelho e não pisca. Eu todo mundo, eu entendo, ninguém, Laura, ninguém vai ter a noção do teu sofrimento. Nós, a família, porque conviveu tudo. É, mas eu quero só que você tenha... A sua alma limpa. E se todos aqui lhe entenderam, lhe perdoaram, como você tem que perdoar os outros. Certo? Se eu te pedir pra você rezar, você reza o mundo. A oração que você quiser, então reza. Pra mim, faz favor. Pai nosso, pode ser. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E a nossa, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixem cair em tentação. Mas livra-nos do mal, porque o teu reino é a tua glória para sempre. Amém. Vai em paz. Vai em paz, que ele vai sempre rezar pra ti, né? Sim. Vai sempre rezar pra ti. Tá tocando na mão dele e não tá tocando em mim, ó. Obrigada com o seu nome dele. Vamos lá. Ele já, agora é a tua vez de fazer o que, do que que tu acredita? Em nada? Sinceramente, em nada. Tá. Eu sou ateu mesmo, mas... Tá, mas ela tá querendo conversar com você. É sempre bom, né? É, conversar com você, faz assim. Tá tudo a forma. Eu gostava muito do Alex. Olha, gente. Olha aqui, João. O dele tá... O Alex caiu e o dele pequenininho, ó. Nossa. Olha só. Não tá nem nos vermelhos ainda. Não estão ligados. Tá tudo a forma. É a tua forma. É, uh... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... O que é isso? E não está nem no vermelho ainda. Os dois estão ligados. Os dois estão ligados. Só toca. Eu tenho o eixo de pequenininho. Eu gostei desse aparelho aqui. É o medidor do campo eletromagnético. Então da tua forma, tu vai se desarmar da tua lado. Tá bom? Porque o teu pai foi muito tranquilo e ele já despede da tua rua. Então, Laura, desculpa se eu fiz alguma coisa. Não sei, mas... Segue o seu caminho. Segue o seu caminho. Deixa nós organizados. Deixa nós tudo organizado aqui. É bom. E é isso. Então, dona Laura, tem uma coisa que eu vou dizer com a senhora. Eu vou lhe dizer. Por bem ou por mal, ela só vai ter que ir. Não importa se ela é seu neto, se ela é amada, não sei o que. Ela só vai ter que... Porque ele não quer mais essa sintonia. Não quer essa sintonia. Eu não quero, não. Não quero, não. Vixe marido. Por favor, né, vó? Vai, Cordel. Não tem que brincar, não. Então tá, vai. Por favor. Ele está pedindo por favor, vó. Opa, por favor. Pronto. Saiu fora. Essas coisas têm que ser individual. A toda e você. Ah, fica comigo. Quando eu sair, eu levo tudo que tiver de ruim no meio do caminho, eu largo. Agora nem. Ela já vai deixar ir. Não vamos entrar aí mais. Ela vai sair. É, não. Se ela já foi, né? Deixa ela ir. Vocês querem bateria? Ah, eu aceito. Quer bater? Por que você viu? Fala pra nós. É, viu? Eu não sei. É, viu? Eu entrei e pá. Saii logo. Ele tá me filmando. Nossa, filha, eu vi alguma coisa. Não. Ela viu. Eu não vou entrar aqui, não? Aqui. Eu tava piscando e eu perguntei pra Laura. Estava no meu aparelho, parou de piscar. É. Foi. Foi. Você tá no meu aparelho? Foi. Ela sempre foi teimosa, né? Uhum. É, mas ela sempre passa a paciência no chão. Devegar a saúde no país agora. Laura sai do meu aparelho. Na casa onde a sua mãe morava, a gente entrava, um pouquinho assim, nesse lado, tinha um armário, né? Tinha. Tinha um armário. Não, tá cá. A gente entrava, morava quietinho, tinha um armário, tinha uma escada com um ou dois degraus. Tinha. Não tô com arrancado. Qual escada tinha no portão, lembra? Não. Tá arrancado? Ela tá falando, ela tá contando isso. A minha mãe? Tinha. Tinha um portão, pedra. Na casa da sua mãe também tinha problema de porta, de fechadura, né? Tem. Ainda tem, ainda vem todos os meus filhos. Ela tá falando do tempo dela, né? Eu só vou, eu vou retomar, conversar com vocês. Porque eles confirmaram que eu vi, os aparelhos surtaram aqui, né? Vocês notaram. Mas a nossa intenção aqui, além de mostrar essa realidade, é também dar a esses espíritos o descanso que eles precisam. A gente conta para os outros, mas a gente é louco. Ah, a casa é uma sombata. E a gente tem uma secar a pele pra zoar. Quando ela não tá falando. É, primeiro, quando as pessoas não têm conhecimento, elas são extremas de mijão. Ignorante, né? É, ignorante. A pessoa critica sem saber, sem querer... Eu acredito assim, né? Que a pessoa, se ela não gosta, ela tem que aprender, pelo menos, a respeitar o espaço. Ah, a casa é uma sombata. Olha, é louco. É, sempre tem, essas pessoas ignorantes. Mas até hoje me chamam disso e eu... Deixa eu só te dizer. Quando tu falou que tem um irmão, ele me tinha mania de mexer nos pés? O que que tinha? Não sei, eu não lembro dessa... Qual, o Ney ou... Ele tinha, o Ney tinha, que o Ney ia não acertar. Tinha. Ele tinha, né? Lembra que o Ney? Que mania de pés? Que mania de pés, né? Que mania de pés, né? Tinha, né, Ney? Como é que tem o tio? Tá bem? Era um pouco parecido com ele. Nos dentes dela, igual... Ele tinha mania de mexer nos pés, ou então fazia assim. Segura aqui, querido. Tá tudo bem. Tira essa câmera. Vem. Ou então ele fazia assim, quer ver uma coisa? É. Tinha mania. Como que fazia? Assim, ó. Levantava essa calça. A casa, o que o Ney. E ele deixou uma filha de oito anos, né? De fora. Eu gosto de 24 anos, né? Não é que você vê. Não é que você vê. E depois que o meu irmão morreu, o que começou a atrapalhar toda a saúde da minha mãe? Sim, afetou emocional, a diabetes é muito ligada à emocional, né? Ele sempre lembra de ser tanóis. A mãe sempre sonhava. Ou então ele fazia isso aqui, ó. É. É. Ele tava lá na cama. A ressurreição, essas coisas. A mãe sempre ficava pensando nisso, que era a única forma de ver ele, ó. Ficava sempre falando ressurreição. Falei, mãe, a ressurreição depende de Deus, eu não sei, mãe. Só que uma mãe... Você falava que sim, pra ela tirar aquilo da cabeça. Claro. Eu também. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. É que, olha, eu vou dizer uma coisa, vocês têm um menino com a sensibilidade à flor da pele. Uma menina com a sensibilidade à flor da pele. Só que vocês precisam, o quê? É se organizar. É tipo assim, ó, eu tenho um anjo da guarda, esse meu anjo da guarda vai me proteger e vão tirar todas as energias que estão ao redor. E como essa menina tem um gêniozinho meio difícil, um psicólogo ia ajudar ela. É, tu tem. O que que o psicólogo ia fazer? Ajudar, orientar, ela tá numa fase transitória, né, João, é jovem. Conversar, né? Conversar, botar as ideias. Sabe, não é uma coisa de religião, nem de espiritual, seria organizar os pensamentos, entendeu? Entendeu. Você sabe, sabe quando cada pessoa fica assim meio sem ação, entendendo tanto, que eu não sei se eu tô conseguindo explicar o que eu estou entendendo, o que eu estou sentindo. Então, respira fundo e vamos lá. Fala para os teus internautas, o que que você está sentindo? Primeiro eu tô sentindo, João, que... É bem assim, mas, cara, vem tanta gente, vem tanta religião, vem tanta coisa e ninguém explicou passo por passo. Essa ferida, João, ela não pode ser tratada só agora. É consciência de tudo isso, com médico, com psicólogo, com uma fé no santo que vocês... Só para o padre de São Júlio Tadeu, eu não queria ir, não, um pouco medo. Tinha muito espírito ruim na outra casa. O Dom Virtal, enquanto eu tinha tanto espírito ruim, tava um escuridão, um pouco medo. Você conhece o Dom Virtal lá da igreja de Mauá, São Júlio Tadeu? Não, não conhecemos. Então eu falei ao Dom Virtal, vamos fazer uma visita lá na minha casa e ele falou, Deus me livre. Deus me livre. É, eu vou entrar em pé e sair deitado. Ali tem que ir uns vinte e padre que nem eu. Que eu não aguento. Nossa. Que a coisa tava pesada. Até isso é importante, Rosa, explica que a gente não foi lá agora de noite. É, nós não fomos lá agora de noite porque a casa é alugada e as pessoas não permitiram. Dentro da sua filosofia não autorizaram. Quando eu digo pra vocês que cada experiência, cada local, cada história é totalmente diferente. distinta, que não existe regras, que não existe isso, não existe aquilo. Porque isso, porque aquilo. Porque existem situações que têm que ser vivenciadas, entendidas e direcionadas. Eu vou dizer dentro da minha forma, porque eu sou obrigada a cumprir o que eu vim fazer aqui. Não só mostrar pra vocês, mas pra vocês também verem que se organizem dentro das suas famílias. Se tiver alguma genética, se organizem. E respeitem todas as religiões, porque a minha religião não acredita, não quer dizer... Quer dizer, não sejam covardes e negar o que Deus deu, que é o potencial. Olha esse menino potencial pela mão. Então, eu vou dizer uma coisa assim, que não é arrogância. É com todo o respeito que eu herdei, que eu herdei da minha família o dom. Esse dom é sustentado pelo meu mestre. E pelo meu mestre, como vidente que por direito natural trabalha, eu peço que ele venha e retire tudo de negativo que está na sua família. Tanto genética como espírito. Que eles possam se organizar, que eu tenho certeza que o nosso amigo vai ao médico, a menina vai... Vai cada um fazer a sua parte. Ela vai pra igreja, ele vai pra igreja católica, porque eles têm fé. Não é entra na minha igreja que a minha religião vai te salvar. É papo furado. É no que tu tem fé, no que tu acredita. Não é no que te fazem a cabeça. Se ela tem fé na igreja católica, ela vai ser ajudada. Não é que a minha religião não é a melhor que a de ninguém. O que é melhor que a do outro é o amor e o respeito. Tu pode ajudar as pessoas sem querer fazer a cabeça de ninguém. Por que que eu sempre pergunto pras pessoas qual é a tua religião? Não é a minha religião, é a religião deles. Porque é eles que vão entrar em sintonia e vão se organizar. Pois é. Vocês perturbaram, tiraram a mulher daquela casa, que ela podia restaurar pra ela. Vocês atrapalharam a vida dessa gente e agora vieram mansinhos. Mas isso é... Hein? Isso é uma coisa muito errada. Porque com eles vocês podem fazer coisa. Na minha frente vocês não podem, né? Mas o que eu quero dizer, se tiver alguma coisa... Então faça agora. Quebre copa, tire coisa. Faça o que quiser. Por que que vocês fazem isso quando eles estão sozinhos? Isso é covardia. Tanta covardia... Da covardia de vocês quanto em vida. Não façam mais isso. Não prejudiquem. Não atrapalhem. Vocês estragaram a vida de vocês. Não estrague a vida dos que estão vivos. Porque não é permitido nas leis de Deus. A sua mãe tinha mania de dizer, não me interessa com os outros? Tinha. Tinha. Não me interessa quem manda aqui sou eu. Tinha. Ah, vamos. Eu vou vir outras vezes aqui. Não vou deixar vocês assim só nessa visita, não. Eu gostei muito de vocês. Nós também. Olha... Nós somos pobres, mas não me pimpa. Querida. Eu estava bagunçado. Você viu? Eu estava trabalhando na mulher. Conceição, eu vou dizer uma coisa. A questão não é que a gente é pobre. É dinheiro mal administrado, né? É. Querida, para a pobre você não serve. Vocês estão... Tem casa lá. Tem casa lá. Vocês estão aí com uma desorganização. Nossa. Conceição vai, vai, tenha fé na nossa senhora. Porque uma mulher que botou aquele homem no mundo, que foi Cristo, ela não era pouca coisa, gente. É. Você vai receber milagre no dedo. Então, continua que ele vai dar. E eu quero dizer para ti na frente, eu toda vez... Porque como ela me afrontou, eu acho que ela é meio que a gente tem que saber lidar com ela. Eu conheço ela. Se tiver qualquer coisa, vocês me liguem que nós voltamos. Nós vamos voltar quantas vezes for preciso... Ela é temosa. Até ela entender que não vai ficar. Ela é temosa. Ela é temosa. Ela fazia assim, né? É. Ela fazia assim, né? Ela fez para mim agora. Nossa. Ela fazia. Ela fazia. Ela fazia. Mas olha, eu vou lhe dizer. A senhora entenda. Eu sei que a casa é sua, que a Sala é uma pessoa revoltada. Eu lhe entendo isso. Mas eu acredito que dentro de você, em vida ou em morte, existe uma palavra mãe que ama. E a mãe, quando ama, por pior que seja a revolta, ela renuncia e ela faz pelo filho. Então, faça isso pelos teus filhos. Pelo amor que você tinha a essa criança. Ela tinha o maior amor por ela. Faça isso, vai, segue o teu caminho. Não, não seja o que eu preciso. Eu não vou, porque ela se matou. É, desequilíbrio. Ela não se matou em sua inconsciência. Como que o médico não vê que aquela pessoa precisava? Não, o médico não tinha nada, com os olhos desse tamanho, com o vaso de homem. E ela fazia assim também, né? É. Fazia. Eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu te amo. Mesmo você se mostrando dessa forma mais agressiva, mas querendo me agredir com esses gestos, eu te amo. Mas eu não vou permitir que você fique aqui. Eu só vou dizer que eu tenho a minha fé. Não tenho religião, mas que eu tenho a minha fé, eu tenho, gente. Você sabe que eu sou devota de Jesus Cristo. Eu vou te contar que Cristo exalha nessa alma o amor que ela perdeu em vida. Ela perdeu o amor em vida. Perdeu. E ela fazia assim também, né? É, fazia. É. Você não é uma alma penada. Você é uma alma perdida. É muito bom ajudar muitas pessoas. É. Você não é penada, querida. Você é uma alma perdida, com o amor da tua família, com o amor que você tem a essas pessoas. Você vai, eu acredito que vai vir Jesus, ou uma luz, ou alguém da tua família organizado te levar para um lugar melhor. E ela fazia isso aqui também, né? É. E aí? Ela vai ver. Olha, eu estou vendo, elas estão confirmando. E aí, o que nós vamos resolver esse assunto, eu e tu, aqui agora? Meu pai, meu pai era uma pessoa boa, né? O pai era. E foi muito poucos anos que demorou. Teu pai sentava assim. É, do céu. Sentava assim desse jeito, né? E às vezes dava um xingão rápido. Ah, é? Eu não tinha conhecido não, agora ele morreu aí, pequeno. Foi certo. Então, vamos ver, vai em paz. Não tente voltar, porque se você voltar, eu volto aqui. Quantas vezes for preciso. Porque eu não acredito, eu não vou fazer mal, mas também não vou permitir, não vou fazer mal para você. Mas não vou permitir que você faça mal a ninguém aqui na Terra. Ah, é, deixa, desculpe, ela te mania quem tu pensa que é, né? Ela dizia isso, né? É. Quem que tu pensa que é, né? É. Bom, o que eu penso que eu sou, eu vou te dar a resposta. Eu sou uma vidente que acredita muito nos espíritos, mas não aceita que eles prejudiquem as pessoas. Ela quebrou uma mesa, né? Quebrou. É, tipo, então se tu é vidente, tu sabe o quê? Você quebrou uma mesa. Então tá. Vai embora. Siga o caminho da luz. E por amor. Porque por mais desequilibrada que você foi, tem como assim. Um pedacinho do amor de mãe, não. O amor da avó, da bondade que você fez aqui na Terra. Chama essa bondade que você fez aqui na Terra. Sim. Seu pai destruiu a vida dele, é de vocês, não. Vocês que absorveram a destruição. Você vê se o seu pai, se aquele fato perseguiu a vida toda, a sua vida, não transfira isso para os seus entes queridos. Leve com você. Você pode levar tudo isso com você. Faça o seu último gesto de amor. Bom, você vai dizer que sim, né? Ela tá pedindo perdão. Ah, perdão de quê? Você perdão. Isso, diz sim, isso. Não perdão ela? Sim, claro. Sua avó? Com a ordem de pequenininha, mas ela chora dó. E ela chorava assim, né? Ela chorava assim, né? Querida, eu perdoe a minha mãe. Tá bom, é isso aí. Ela tá perdoada. Ela tá perdoada. Ela chorava assim, pois só dizia assim. É. Viu? Viu? Você me ajudou muito, que é o meu filho. Viu? Com você, com o seu lado bom. Eu acho que a gente pode... Me ajudou muito, muito, muito. Ou então assim, né? Ela fazia... Viu como você tem o seu lado bom? Você que esqueceu do seu lado bom. Quando ela se queimou, eu contei dela. Quando ela contei dela, você trouxe o espetáculo louco. Ou ia a pé, levar a mamita pra ela, porque tava bela. Ou ia a pé, debaixo da chuva, levar a comida pra ela. Seus filhos te perdoaram. E você? Olha só, só nesse momento que a gente... Você tá conseguindo rescatar o amor. Você tinha esquecido que você era essa pessoa amada. Mesmo essa sua desequilíbrio... Todo mundo gosta dela que rebeldeu. Mas eu não vou lá, eu não vou lá. Pois é. E a história do seu pai? A história do seu pai, ele atormentou a sua vida. Todo esse tormento da história do seu pai... Tudo leve, leve. Ela tá pedindo perdão, já disse. Quem? Ela tá pedindo perdão pra todo mundo. Pra nós, né? Uhum. Claro, a gente tá aqui pra perdoar. Isso, gostei da sua resposta. Perdoar, tem que fazer as coisas de Deus. Amém. Deus pede pra nós perdoar até os nossos inimigos. Ela costurava, né? Costurava. Agora eu vou deixar ela buscar todo o lado bom, tá? Ela tá buscando, ela como espírito tá resgatando. Ela costurava. E ela gostava, assim, de tudo bem. É, costurava, remendava. Ela fazia, assim, né? É. Meia desajeitada, mas fazia, né? Fazia. Querido, todo ser humano tem um lado bom. Aqui os filhos dos outros, cuidados dos outros. Mas eu tô muito atento, eu tenho conhecimento muito bom. Escuta, ela ajudou aquela senhora que tinha um coquezinho aqui, não? Tia Rosa. Ela tá falando dessa senhora? Tia Rosa. A Rosa, tá doente a minha tia. Minha tia. Minha tia. Minha tia. Minha tia, minha irmã do meu pai. Minha tia, minha irmã do meu pai. A cunhada dela. Ela tá falando dela. Ô, Jardim, ela tá falando da Rosa. Ela tá falando da Rosa. Andava de coquinha, minha tia tá doente. É, andava de coquinha. Doente. A minha tia ajuda nós também. Ela vem sempre visitar nós. E a sua tia faz assim, né? É, a Rosa, é. Ela só vai andar lá. A Rosa, né? Laura, tu viu como você tem coisas boas? Você não precisa atrapalhar a vida do alheio, Laura. Logo, minha tia vai ficar não tá bem. Ela gosta muito de nós. Sempre tá ligando pra mim. Ela tinha um sapato bem torto, que ela gostava muito. Tinha, gostava. Que roupa tá natada? Ela tava com uma... Quando ela foi morrer, ela tava com uma saia estampada na blusinha roxa. Não, ela não tá com essa roupa. Não? Ela tá com aquele sapato torto e aquela calça que era curta. Ah, sim. Ela gostava muito. Gostava. Quando ela morrer, ela foi enterrada com uma saia marrão. Não, ela tá com... Com uma blusinha roxa. Ela tá com aquela calça curta e aquela blusa que tava sempre despeitada. Eu achei a foto dela com essa roupa. Deixa eu ver. Deixa eu achar. É. Uma camisinha tabanca, assim. É, despeitada. Ela tava no sofá com o peinão, assim. Deixa eu ver o que eu acho. Deixa eu ver o que eu acho. O que nós estamos fazendo é o que as religiões falam, doutrinação. Doutrinação não é dar sermão. É mostrar à pessoa que ela tem uma essência, que ela pode ser resgatada. Não é doutrinar com regras. Tem que ser assim. Não, é deixar o espírito se mostrar e buscar e buscar e dar pra pessoa o que a pessoa entende, pra ela se mostrar. Viu? Que coisa maravilhosa. Eu vou dizer uma coisa. Se as religiões tivessem o mínimo de noção da verdadeira história espiritual, do verdadeiro sentido, não tem que ser como eu quero, ou dentro das minhas regras, ou dentro das minhas filosofias, as religiões teriam um peso muito grande, um valor muito grande. Não brigariam entre elas, não obrigariam as pessoas a fazer coisas que racionalmente elas criaram, mas a religião, ela é importante. E toda vez, se houver qualquer resvalo nessa área, vocês me chamem, que não é só uma reportagem, de uma forma, é uma ajuda. Agradeço a todos. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer depois de tudo que eu vi, que eu participei? Não somos nada na vida. Nós somos seres que buscam tantos valores, mas não buscam o seu controle emocional, a sua personalidade com trabalho desmitado, a sua força interna, que é a sua força. Não prenda a tua fé criticando ou criando regras com terceiros. Pega a tua fé para ti, primeiro te trabalhar, para aceitar tudo que tiver de outras pessoas. Quem somos nós para julgar ou criar regras? Quem somos nós para dizer verdades? Quer dizer, você só é válido se estiver dentro da minha religião, dentro da minha filosofia. Isso é mentira, isso é jogo, isso é manipulação. Cristo é um só, é um homem, ele foi um homem que veio e morreu. Estou morrendo, a tua fé te salva. Ele não criou nada, nada. Ele deixou um exemplo de vida e nós temos que usar. Não estou defendendo o caos, estou falando de Jesus Cristo o homem. Agora, se você quer ter a sua religião, eu respeito, acho que deve até ter, mas tenha postura. Respeito ao ser humano, respeito a si, respeito aos espíritos. Quem somos nós para julgar algo que não se vivencia e não se conhece profundamente? Eu sempre digo para as pessoas, depois de morto a gente se encontra. Quer criticar? Quer falar? Fale. Depois de morto a gente se encontra. Depois de morto a gente se encontra. Depois de morto a gente se encontra.